Bom dia, jovens! Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o monitoramento de serviços. Primeiramente, bom dia, jovens! Meu nome é Nívia, essa sou eu. Mais coisa, Francis Nívia, Nívia Francis. Eu sou engenheira de suporte técnico no time de GST da Zabix. Então, trabalho com clientes do mundo todo, atendendo dificuldades do mundo todo. Eu sou formada em gestão de TI, com pós-engovernança de TI, e eu estou aqui também representando o meu país, Pernambuco, eu sou de Recife. Por que monitorar serviços? A lista é imensa, eu anotei algumas opções, mas eu acho que, na minha opinião, tudo se resume a garantir a qualidade. Garantir a qualidade para você controlar seus KPIs. Garantir a qualidade para você garantir a confiabilidade do seu cliente com o seu negócio. Então, na minha opinião, por que você monitorar serviços? Para você garantir que os seus serviços estão com qualidade. E, claro, etc, 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 etc. Aqui está um exemplo de árvore de serviço que você pode criar nos Zabix. Onde, nesse caso, eu estou dividindo por ambiente, clientes e serviço. Mas, depende do seu negócio, depende de como está dividido o seu negócio. Você pode dividir da maneira que você quiser. Aqui é um exemplo de problema que eu tive. Então, eu detecto que eu tenho problema na minha produção. E aí eu vejo que, na minha produção, somente o cliente Z está sendo afetado. E por que o cliente Z está sendo afetado? Porque o serviço Z está indisponível. Então, rapidamente, eu consigo ver o que está acontecendo e resolver mais rápido. Na versão 6.0, a gente tem um menuzinho dedicado para serviços. onde a gente tem o menu de serviços, onde você pode fazer a configuração da sua árvore, as ações de serviços, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, a configuração de SLA e o seu relatório de SLA, que também eu vou mostrar mais na frente. Não sei se dá para ver, porque a tela está preta, mas isso aqui é a página de serviços, onde você pode ver. Aqui, você vê um amarelozinho, um warning. O que é que significa? A cor do status, ela vai demonstrar o maior nível de severidade do problema que está acontecendo no serviço. Nesse caso, eu tenho um warning. Mas se eu tivesse 15 problemas, 14 informativos e um desastre, ele vai ficar com a cor do desastre. Mais um serviço. Aqui é o menuzinho de configuração dos seus serviços, onde você pode configurar o seu nome, o nome que quiser. Se ele tem algum serviço pai, você já se define aí. as tags, que a partir da versão 6.0, você não define por trigger, você define por tag. Isso facilita para você não ter que estar listando 200, 300 triggers que são relacionadas àquele serviço. Você só adiciona a tag do seu serviço e não precisa ser a tag da trigger. Pode ser a tag do host e pode ser a tag do item. Ele herda isso. Então, em vez de você estar tendo que listar o quê? Quais são as trigas que envolvem esse serviço? Coloca a tag do serviço e rapidamente você configura o nome do seu serviço. Status Calculation Rule. se ele vai mudar de status. Se todos os seus problemas, se todos os seus filhos tiverem problemas, se apenas um tiver problema, ou se ele nunca vai mudar de status. Você também tem status personalizados. Aqui, não sei se dá para ver, mas são vários. Você pode usar condições avançadas. Por exemplo, se um percentual dos meus serviços estiver em um warning, se 80% dos meus serviços estiver em um warning, eu mudo o meu serviço para o warning. Mas tem outras opções. Temos também a opção de ações de serviço. Um exemplo. Um cliente ficou indisponível, está com problema. O gerente daquela conta, ele não quer saber se o servidor está com um percentual de CPU alto. Ou se um serviço do Windows para o. O que ele quer saber é meu cliente está indisponível. Então, o que acontece? Tem um problema naquele cliente, eu posso automaticamente enviar um e-mail para o meu gerente de serviço e dizer, ele está indisponível, mas já estamos trabalhando. Se você quiser contactar o seu cliente, pode contactar. Isso pode ser feito com e-mail, pode ser feito com SMS, ou você pode executar um script, se isso acontecer. Aqui, na criação de SLA, eu vou falar um pouquinho mais no meu workshop, já fazendo aquele mexendo workshop, que nem mais tarde, onde você pode configurar o nome do seu SLA, qual o seu SLO, seu porcentual. Agora, tem uma novidade, que você pode definir o cálculo do seu SLA. Se ele vai ser 24 por 7, ou se ele vai ser certos dias da semana, e horários da semana. Porque tem cliente que, ok, tem o SLA 24 por 7, mas nem todo é assim. Tem cliente com SLA de segunda a sexta, das oito às dezoito. O time zone, você pode definir o time zone do seu cliente. Quando é que você vai começar a calcular esse SLA? E as tags do serviço que você está calculando aquele SLA? Porque, novamente, é baseado em tags. Desculpa, baseado em tags. Vai ficar assim. Quando você voltar para a página do seu serviço, você já pode ver as informações do seu SLA. Então, você não precisa estar mudando de página. Da página do próprio serviço, você já pode ver se teve algum downtime, como é que está, se você... Uptime, downtime, se tem o Celice, um Error Budget. Daqui você já vê a informação, já está associado ali. Bem prático. Assim que você associar, assim que você criar o SLA, já aparece na página do seu serviço. Nesse caso, está com o Orne. Então, isso aqui é a página do meu serviço. Eu mostro quem é o serviço pai, nesse caso, o PRD, qual é o status e as tags do serviço. Essa aqui é a página do relatório de SLA, onde eu tenho informações do meu SLA, meu uptime, meu downtime, e se eu excluir algum downtime. Porque essa também é uma opção nova. Você pode excluir um downtime para não contar no seu SLA. A gente vai falar um pouquinho mais disso. no meu workshop às 14 horas. E muito obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.